Opa, aqui é Ezequias do Bônus de Auloge.com e eu tenho aqui, estou vindo aqui mais uma vez para trazer uma super novidade para você, tá? Qual é essa novidade? O super bônus sem precisar de depósito e sem precisar confirmar o contato da FBS, um bônus de 123 dólares para você que quer iniciar no mercado, mas não tem dinheiro. Aqui estão as informações do bônus, tá? O bônus da categoria bônus para 3, quantia do bônus 123 dólares, prazo de validade do bônus 7 dias, seu lucro limitado, período de promoção limitado. Não são necessárias a verificação de detalhes do contato. Fica tranquilo, tá? O link desse bônus está aqui embaixo, você clica no link e vai direto para a página e já recebe os seus bônus ali, rapidinho, beleza? Eu aconselho você cadastrar logo, né, porque promoções e uma chance dessa pode passar muito rápido. Então clica no link abaixo e comece a fazer já o seu cadastro. Então vamos lá, olha só. O termo aqui para usar esse bônus, olha. É um bônus de 123 reais, estarão no seu saldo quando você abrir a conta, bônus especial. Você vai negociar por 7 dias esse bônus e o lucro que você tiver com esse bônus, a FBS vai te entregar e os 123 dólares, ela vai zerar, ela vai tirar da sua conta e vai ficar somente o lucro que você fez a partir de 123. Exemplo, se você fez 400 dólares, 123 daqueles 400 dólares é da FBS, então ela vai zerar os 123 e vai deixar a quantia de lucro, tá? Você vai ter então, por exemplo, aqui ela dá um exemplo, aqui você fez 50 lots, 50 lots equivalem a 150 de lucro disponível para saques, tá? Eu já estou cadastrado, se essa é a pergunta, tá? Eu não sou um trader profissional, tá? Mas eu gosto de treinar algumas coisas, algumas técnicas, deixa eu ver se eu acho aqui. A minha conta, eu vou jogar aqui pra você ver, eu já estou cadastrado, tô cadastrado pra mim um negócio maneirinho, eu já pedi também, tá? Então, eu estou cadastrado pra mim um web trader, ali embaixo, meta trader, vou jogar aqui na tela, meu meta trader aqui, ó, 50 dólares, já perdi alguns dinheirinhos, tá? Porque eu não tenho, eu não trabalho com trader, eu simplesmente testo tudo, né? Eu sou um curioso, talvez como você, mas se você é um profissional em trader, se você está iniciando, ou se você é um curioso, vale a pena conferir aqui essa oportunidade. O mundo a hoje tem um compromisso de trazer oportunidades que podem transformar a sua vida, beleza? Um grande abraço, o link está aqui abaixo desse vídeo, clica, vai direto pra aquela página, cadastra, facinho, quer ver? Deixa eu fechar aqui, muito fácil, você vem aqui do lado, ó, você pode clicar em cadastrar por Gmail, com Google+, com Facebook, Twitter, MSL e A, ou então, digite o seu nome e seu e-mail, clique em aceito e clique em receba, 123 de graça, 123 dólares de graça, beleza? Só cadastrar, você já recebe aí na sua conta 123 dólares pra você começar a operar. Espero que você dê vários likes, que você também assine o nosso canal, porque temos aí uma série incrível que está começando nesse canal, que é como criar o seu site do zero. Essa série promete transformar pessoas leigas em verdadeiros profissionais e criadores do site, beleza? Um grande abraço e até mais.